Seja uma loja de roupas, seja um pequeno cabeleireiro, em qualquer esquina do país, lá estão eles, os pequenos negócios movimentando a economia brasileira. Em números, as micro e pequenas empresas são mais de 12 milhões em todo o país. Reconhecemos que as micro e pequenas empresas foram protagonistas, como muito bem colocado, na retomada do crescimento do Brasil, que já é sentida por todos. Em 2016, um estudo do Sebrae mostrou que 22% desse total não estava utilizando financiamento algum. A boa notícia é que, para 2018, um crédito de 6 bilhões de reais vai estar disponível para beneficiar até 280 mil empresas. O governo quer ampliar ainda mais o acesso dos empresários de pequenos negócios aos recursos do BNDES. O desafio é fazer com que esses recursos cheguem aos empresários. Para isso, vai se valer da parceria e da tecnologia. O acordo de cooperação técnica assinado entre o Sebrae e o BNDES vai possibilitar orientação e capacitação dos empresários para o acesso ao crédito. E um projeto piloto na área tecnológica será iniciado. O BNDES abriu chamada para que jovens empreendedores da área de tecnologia se apresentem com ideias que possam ampliar, simplificar e agilizar o crédito. É uma tentativa de mapear as possibilidades com o uso da tecnologia. Chamar a capacidade intelectual do país, da garotada que faz, paradoxalmente, são micro e pequenas empresas de bases tecnológicas que podem ajudar o crédito a chegar a micro e pequenas empresas de bases não tecnológicas. As ações vão fazer parte da plataforma do canal do desenvolvedor da pequena e micro empresa. O canal, que entrou em funcionamento no ano passado, já realizou mais de 28 mil solicitações de financiamento, a maioria no setor de comércio e serviços. O retorno do crédito e da intenção do crédito a um custo decente, compatível, agora com a queda da inflação, a queda das taxas de juros, é nós fazemos a queda da taxa de juros chegar na ponta, através da diminuição do spread, que é aquilo que se cobra entre a taxa básica e a taxa que chega na ponta. Então, você tem que reduzir custo administrativo e tem que reduzir, principalmente, o risco.